o pessoal quem tá aqui é o xurek xurek e a fiana gritou na frente a fiana não deixa não é assim mesmo nós estamos aqui na lua crescente e tá tudo bonito demais olha a lula ali vambora vamos lá que acho que a lula tá fazendo o reiki a gente já vamos aproveitar e vamos perguntar aqui opa lula tudo bem lula não sei se eu posso se eu tô te atrapalhando agora você tá fazendo reiki aí lula estou fazendo o reiki xamânico nas plantas nesse caso lula é que você tá fazendo reiki aí às vezes eu chego assim às vezes o pessoal até fala de repente que uma pergunta ou outra tira as vezes da sintonia ou atrapalha é nesse caso isso daí acontece mesmo lula ou se eu ficar perguntando para você ainda assim a energia que sai da sua mão continua saindo continua saindo não não atrapalha eu estou fazendo um pouco do reiki na aqui nas plantas mas eu vou fazer reiki no paulo ah então você vai fazer um reiki no paulo será que a gente pode acompanhar a lula pode nossa que flor bonita essa aqui que está fazendo reiki nela né olha só e aí eu tô vendo aqui também tem que ter uma coruja logo aqui né é a coruja é a sabedoria eu vou fazer um pouquinho aqui tá certo lula eu vou só te acompanhando lula eu posso fazer pergunta normal pode fazer no caso que você tá aí você vai fazer o reiki no paulo das ervas esse reiki que você tá fazendo aqui antes no caso é para você se conectar com as energias dessa planta como que é conta para nós é eu faço eu me reconecto com as plantas porque o xamânico é toda a natureza e eu sou muito conectada com a natureza mas eu vou fazer o outro reiki também no paulo que vai ser o domical suí e não tem problema é quando mistura assim lula será que o reiki não fica com raiva do outro reiki a não fica é todos nós estamos do mesmo lugar é do é do nosso planeta né do universo na verdade tá bom então lula bom tudo que você fizer agora eu vou te acompanhando lula pode ser pode então vamos embora oi paulo oi como é que tá você como é que tá você é e também tá aqui hoje ó a lula vem aqui essa bruxinha querida no meu coração que ela veio para fazer o reiki comigo que ela falou que ela ia dar um reiki no paulo não derrubar o homem no chão e então mas não derruba não ela é boazinha é eu queria falar para o seu felipe para os nossos seguidores que a lula oferece o reiki via online e para quem precisar também então você que não pode vir na casa da lula ou vir na lua crescente entra em contato no whatsapp dela que o felipe vai deixar disponível para falar com ela e aí ela manda o reiki a distância já tem alguns casos maravilhosos de resultado que as pessoas obtiveram mesmo a distância porque é a energia do universo é o ar que a gente respira e eu vi que você tá bem relaxado já né paulo das ervas graças a Deus tudo a vida foi relaxado não teve muito juízo porém hoje além de eu estar relaxado eu tô aqui deitadinho para colher uma energia do astral aí do universo do cósmico do cosmos uma energia extra sensorial aí que vai ajudar é é o que eu fico mais tranquilo para ficar à disposição daquelas pessoas que vem me buscando gente mostra que a minha barriga eu tô baixinho Felipe eita viu perguntaram o que é que eu tomei para emagrecer vergonha na cara ô lula agora é verdade que então um terapeuta ele pode precisar de outro terapeuta ele não precisa ter vergonha não terapeuta precisa de terapeuta porque recebe muita energia de outras pessoas tem que ter uma outra pessoa para tirar a energia negativa e colocar as positivas certo lula é você sabe que eu tô sempre perguntando se eu passar um pouquinho das perguntas aí você me dá o toque mas agora eu vou deixar você bem tranquila fazendo o reiki então no palo das ervas e aí eu vou gravando eu vou gravando sim opa é quando a gente é terapeuta existe uma associação um grupo de pessoas próximas e a gente tá sempre se encontrando e um dá apoio para o outro eu queria agradecer todos os terapeutas que eu conheci nos últimos tempos aqui e eu tive a oportunidade de experimentar inúmeras terapias aqui e os resultados são sempre maravilhosos então o que acontece você não precisa ter medo de fazer uma terapia eu chamo a turma de bruxinho assim mas é brincadeira na verdade são terapeutas são pessoas profissionais altamente capacitadas são pessoas reconhecidas pelo ministério de saúde são práticas integrativas integrativas ao sistema único de saúde aos quais no Brasil todo pode receber esses benefícios então você que tá muito longe não pode vir até a Lola ela vai deixar o WhatsApp não dê sossego para ela eu falei cara que ela fique 24 horas perdi com a mão assim então a gente vai deixar os contatos todos da Lola tá Lola? vou fechar as olhinhas aqui e permitir que ela cuide de mim aham bem cuidadinha bom como eu vou fazer reiki na pessoa e estou perto então eu vou usar máscara tá? ok eu estou conectando com Mikau Sui eu estou conectando com Mikau Sui e é esse que eu vou fazer nele hoje agora é do Mikau Sui primeiro começo com chucurei dá licença Paulo dá licença é eu vou colocar um um lencinho em cima dos olhos dele para que ele fique mais relaxado o zoninho fechado está aberto dá licença é é para ele não forçar o olho fechado para ele não forçar o olho fechado Nesse momento, Lola Como que você faz? Você falou que você se conecta Com algumas energias Com a energia do rei Como que surge essa conexão Ou como que A pessoa que está do outro lado Como que ela pode entender o que é essa conexão Então essa conexão Tem que ser Tem que entender Dos números Que a gente tem De fazer o sinal Na mão Simbologia Que na verdade O mantra É o Shukurei E o Shukurei seria Essa energia, esse símbolo Esse símbolo Retira toda a energia Negativa, vamos dizer, que ele tenha Quando eu faço isso aqui Eu estou Eu estou tirando A energia negativa Estou trocando de energia Na verdade E no caso, Lola Eu reparo que Às vezes Tem uma pessoa que ela está Tranquila Mas na hora Quando ela começa a receber O reiki Ou dá uma vontade De ela ficar se coçando Ou dá umas tosse Ou dá sede Por que isso acontece É porque Vai mexendo Com a pessoa Às vezes a pessoa Ou fica bem tranquila Ou fica um pouco agitada Mas depois se acalma E isso à distância Acontece isso também Ah, mas faz parte Faz parte Faz parte também Às vezes a pessoa Às vezes a pessoa está quietinha Ah, dá sede Levanta para ir tomar água Eu sou uma reikiana Diferente Que eu já vi Eu tenho minhas amigas Que fazem reiki Elas fazem de maneira diferente Então cada um Tem uma maneira de fazer E O meu É do meu jeito A minha conexão Com o universo Ela permite Que eu faça Do meu jeito Você sabe Lula Aqui nos outros vídeos Que eu vi você fazendo Que eu perguntei O pessoal falou que eu No caso Quem ficar falando Atrapalha Mas aqui É para as pessoas poderem entender Mas que no dia lá É só você e a pessoa Só eu e a pessoa Não vai ter essa questão Da pessoa ficar perguntando Eu pergunto Para quem está do outro lado Para quem está em casa Deixa claro Que ela está fazendo Uma demonstração De como é O trabalho do reiki Isso Isso daqui É uma demonstração No palo da zero Quando ela vai fazer reiki De verdade A gente fica bem quietinho Né Lula Nem deixa gravar Nem deixa o Felipe Chegar na sala De jeito nenhum Esse Felipe Uau É então A minha sala É no caso assim Pessoalmente Né A minha sala É fechada Tem música Tem pedra Tem luz Né Ela é preparada Luz Aqui estou fazendo Uma demonstração E que O Paulo das ervas Também recebe o reiki E recebe terapias De outros Terapeutas Eu recebo E dou terapia Né Mas cuida Nós cuidamos Isso 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 Às vezes Lula Quando você está fazendo Uma coisa ou outra Igual eu vi Você batendo uma mão na outra E tudo mais Acontece de você estar recebendo Algumas intuições Algumas vontades De passar energia Mais na cabeça Mais no pé Mais no tronco Existe essa questão também Nessa terapia do reiki Existe Às vezes eu preciso Pôr mais energia aqui Né No coração Vamos dizer assim Aí Eu faço isso aqui Faço o símbolo novamente O símbolo É a energia que vem do universo Nas minhas mãos E quem tem acesso A essa questão de símbolo Essas questões É para quem fez o curso Né Para quem fez o curso Certo Por isso que eu não estou chegando Assim tão próximo Porque Na verdade não é fazer por fazer Você não pode brincar Com algo sagrado Né Lula Isto é sagrado Para começar Não pode deixar escrito Em algum lugar Ou feito Em qualquer papel Que joga fora Que pisa em cima Jamais É um símbolo sagrado E o Micao Suí tem bastante Né Assim Símbolos Né Esse aqui é o primeiro Certo Certo E aí cada símbolo Ele é usado Para alguma questão Por exemplo A saúde Parte de Ele é mais geral Ou ela é para cada área Da vida Ele é geral Mas Mas tem símbolo Que é mais específico Por exemplo É um símbolo Que é para fazer A distância Certo Aí tem que usar esse Se a pessoa Entrou em contato Com você E está a distância A distância Aí a distância Exige muito mais De mim Do que aqui presente Porque Eu tenho que usar Minha mente Ela não pode Sair fora Tem que estar Sempre conectado Com o universo E com a luz Né Que na verdade Ela é uma luz Para a pessoa receber Uma hora de reiki A distância Vale por três horas De reiki Pessoalmente Aqui Porque é muito É muito sério Agora eu vi Naquele caso ali Próximo às plantas Que você está Se conectando Ali E ali era uma conexão Reiki xamânico Mas aí Você vai vir aqui E vai fazer a aplicação Do reiki Do Mikau Sui No caso Ele não tem essa questão De um reiki Brigar com o outro Aquele reiki Que você fez antes Se ele te ajudou Nesse que você está Fazendo agora Sim É tudo ligado Porque na verdade Eu também uso Animal de poder Por exemplo Se o Paulo precisa De um remédio Que Que é dentro Do reiki Quem que vai me ajudar O meu animal de poder Porque eu não sei Onde está E ele sabe E ele sabe Então uso a minha mente Junto com ele E busco O remédio Certo Então por isso Que você se conectou ali Com as plantas No caso Com as plantas Com a natureza Já chamei Minha turminha Minha turma xamânica Tá certo E eu vi ali Que tinha até um gato Chegando Né Lula Ele até passou Por ali Os animais Também eles sentem Essa questão Do Das energias Lula Sente E muito E os gatos Os cachorros Os gatos Carvalho Esses animais Eles podem receber reiki Também? Pode receber E pode se curar Então quem tem De repente Os animazinhos Em casa E tal E ele quer Que você faça um reiki A distância Para o animal dele Não é para ele Pode ser Pode Eu faço também Sim Até para uma planta Eu faço massagem Também O reiki Que eu faço Tem massagem Para quem É lógico Que A distância Não tem como Eu fazer massagem Mas a Mas a própria energia Ela vai massageando Entendi Porque nem todo reiki Tem massagem Né Lula? Nem todo reiki Tem massagem Vai depender Da pessoa Que está Está aplicando É Depende da pessoa Que tem Cada um Tem um dom Né Então tem gente Que faz só isso Aqui Só em posição De mão Como é que está aí Seu Paulo Seu Paulo Acho que ele já relaxou Bastante Acho que ele já relaxou E muito Então Lula Saber do reiki A distância Também é o mesmo contato Para entrar E para agendar E para agendar Né Lula Isso mesmo O telefone é o mesmo Eu posso fazer aqui Se a casa A pessoa vier Ou Na minha casa Que tem uma sala Lá especial Também Então Ótimo Então Como vocês já viram Relaxa bastante Olha lá O Paulo das ervas Super relaxado E recebendo aí O reiki Então Agende também A sua consulta de reiki Com a Lula Então Agradecendo você Felipe De você Estar aqui No momento Eu vou encerrar Com o namastê Mas vou continuar Aqui com ele Namastê Obrigada Achou Então Filipão Recebi um reiki Nikauçu 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 Samânico Então gente O reiki Ele é uma energia Cósmica Do universo Processadora De cura De transformação Qualquer pessoa Pode receber reiki Não depende De religião Não importa Qual é a sua crença Conforme que você Vê as coisas Importa que você Acredite na pessoa Reikiana Que você conheça Para que ela possa Fazer esse trabalho Com você Eu tenho milhares De seguidores Que estão reikiando aí Abração Para o Christian Para o Clayton Para o Marcelo Giacomo Um monte de bruxaiada Que eu chamo aí Meus pupilos Já foram meus alunos Também de ervas Metinais E que também Praticam o reiki Mas a Lola Aqui Eu tenho um carinho Muito especial Para a Lola Que um dia A Lia falou assim Para mim Vou contar uma piadinha Eu falei Pode? Pode A Lia falou assim Para mim Olha Paulo Vai fazer 29 anos Que nós conhecemos Que tal Matar o Shrek Para nós fazer uma festa Eu falei Melhor matar a Lola Ela que apresentou Você para mim A Lola A Lola É a irmãzinha Da Lia Que a Lia Foi a grande responsável Para que eu conhecesse a Lia Então quando não der certo Com a Lia Eu tenho que brigar Com a Lola A Lola Relaxa Não dá briga Pois é Mas não dá Cá entre nós O reiki É Nota 10 Tá bom? Gostou do vídeo? Bate o sininho Compartilha Dá um joinha A Lola vai estar fazendo Mais vídeos Aqui com a gente Eu gosto muito dela Tenho o maior carinho Eu fico meio nervoso Porque ela fica Às vezes Dormir na hora de serviço Até que é bom Daí não cansa E você sabia Paulo das Ervas Que na hora Que ela Teve uma hora Que a gente tentou Chamar você Você já estava Tão relaxado Essa mãozinha Da Lola Nossa Ai que delícia Lola Eu vou mandar a Lola Fazer uma massagem Bem Caprichada Caprichada Mas sem óleo Que fica melecado Eu gosto de massagem De mão mesmo E você sabe O Paulo das Ervas Você estava tão relaxado Que a Lola Tentou te chamar Você não voltou Quando ela falou Namastê Você veio Né Lola Terminou Essa é minha mão Reiki Relaxa Relaxa Calma Melhora o sono Melhora a batida cardíaca Melhora a glicose Melhora tudo Então quem gosta de Reiki Faça Reiki Quem gosta de Chá Toma chá Quem gosta Do Felipe Leão Dá joinha Para nós aí Que nós vamos continuar gravando Aí valeu Valeu Lola Obrigada Que todos os chamânicos Estejam aqui presentes Namastê Que todos os chamânicos 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 Obrigado.